Mais investimento em inovação, maior transparência e eficiência. É assim que pretende trabalhar o novo presidente do INSS, Leonardo de Mello Gadelha, que assumiu o cargo nesta quarta-feira em Brasília. O desafio para o novo presidente do INSS inclui administrar 37 mil funcionários diretos e 13 mil indiretos em 1.700 postos de atendimento. Essa estrutura permitiu transferir só em 2015 420 bilhões de reais para 33 milhões de benefícios pagos. As prioridades da nova gestão serão investir em inovação, transparência e eficiência. A capacitação, a condição de melhores condições de trabalho, a realização num futuro um pouco mais distante de novos concursos e também na busca por uma melhor remuneração. O segundo desses pilares é a humanização. Nós precisamos fazer com que o cidadão brasileiro se sinta um pouco mais querido quando procura o INSS. E por fim, eu quero me referir à incorporação de novas tecnologias. O cidadão que procura querendo agendar uma perícia, o cidadão que procura o INSS querendo fazer uma conta, averbar o seu tempo de trabalho, pode, por intermédio dessas ferramentas tecnológicas, abreviar muito esse processo. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, lembrou a transferência da gestão do INSS para sua pasta. Ele lembrou ainda a importância do benefício de prestação continuada, que já era administrado pelo Ministério em conjunto com o INSS, para o combate à pobreza no país. O benefício é previsto na Constituição e é oferecido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que tiverem renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa da família. O maior programa de combate à pobreza não foi nem o benefício de prestação continuada, nem o Bolsa Família. Primeiro foi ter reorganizado a economia com o plano real. Só com aquela reorganização, nos anos seguintes, milhões de brasileiros saíram da faixa da pobreza, por poder ter uma economia organizada no país e a inflação desaparecer. Depois da cassação do Collor, se criou a aposentadoria do trabalhador rural. A aposentadoria do trabalhador rural pega 10 milhões de pessoas no campo, nas áreas mais pobres do Brasil, e isso foi o maior programa de combate à pobreza. E consome 90 bilhões. É três vezes o Bolsa Família. Obrigado.